Música Vocês já se deram conta que o verão que está aí? E teve gente que não fez nada durante o ano nessa parte estética e que quer já resolver tudo rapidinho. Eu estou aqui hoje com a Michelle que é nutricionista e é responsável pela parte de nutrição aqui na Vivência Clínica Estética. E hoje nós vamos falar sobre isso, não é Michelle? Tem como dar um jeito ainda? Tem. Pois é, e como Michelle? Tá, então, daí a gente faz o seguinte, né? A gente agrega tanto o acompanhamento nutricional como a parte estética. Faz um tratamento combinado, né? Exato, para poder potencializar esses resultados. E daí a gente consegue chegar de forma muito mais rápida, como se tivesse só a parte nutricional. Pois é, Michelle... O paciente também tem que fazer atividade física para poder... Ele tem que ajudar, né? Não pode só largar para a clínica, não é, gente? A gente, Michelle me diz uma coisa, a Vivência tem um trabalho muito diferenciado porque ela trabalha os seus clientes em grupos. Exato. Não é? Não que o cliente vai fazer um trabalho em grupo, não é isso, gente? Mas é por grupos de idade. Exato. Então cada faixa etária tem um tratamento específico para aquela faixa etária porque as necessidades são diferentes. Exato, completamente diferente. Não é? E isso também inclui estar dentro desse plano para verão. Sim, sim. E a gente, dentro da própria nutrição, procura focar isso aí porque a necessidade de um adolescente é completamente diferente de uma mulher madura, né? Sem dúvida. Então o adolescente vai querer focar mais na parte de espinhas e a gente consegue trabalhar isso tanto na alimentação como em ativos manipulados para melhorar isso aí. E na mulher madura a gente consegue trabalhar a questão do rejuvenescimento facial, de evitar um envelhecimento mais precoce, o tônus muscular também, a silhueta consegue afinar um pouco mais com os ativos. Então a gente também trabalha nisso aí e entra a parte estética para potencializar esses resultados também, principalmente para a mulher mais madura. Não, isso eu acho muito interessante porque normalmente as clínicas estéticas elas trabalham com pacotes e daí tu vai ali adquirir um pacote independente se tu tem 20, se tu tem 30 anos ou 40 anos, não é? Sim, o tratamento acaba sendo o mesmo para todas, né? Não, aqui a gente procura focar bem no ciclo da vida que a pessoa se encontra e nas necessidades e objetivos que ela tem. Pois é, aqui também a gente fazendo esse plano de verão com as meninas, a gente também pode potencializar o bronzeado, não é? Sim, a gente utiliza alimentos que auxiliam no bronzeamento para facilitar a saúde. Já começa a trabalhar isso agora para depois ficar com o bronzeado bem bonito, não é? E há alguns ativos também que a gente consegue trabalhar desde o auxílio ao bronzeamento, também a questão do protetor, que é muito importante também, né? Para evitar que se queime, então também tem, é, tu consegue o bronzeado sem queimar a pele. Que é o que fica bonito, não é? É, Michelle. Pois é, então nós queremos convidá-los a vir conhecer aqui a Vivência Clínica Estética, que faz um trabalho, assim, muito responsável, muito sério, com profissionais capacitados, habilitados. E o que eu acho mais legal aqui na Vivência é essa questão, assim, de te separar em grupos de idade, de tratamentos, não é? Porque daí a gente sabe que está recebendo alguma coisa, está dentro da expectativa de cada idade. Tem individualismo de aprendimento, não é? Sim, ele é bem personalizado, não é? Obrigada por hoje, Michelle. E a Vivência Clínica Estética fica aqui na Plínio Brasil Milano. Número? 126. 126 com estacionamento, ligue, marque a sua hora, a avaliação ela é gratuita, não é? E daí ali a gente chega aqui, combina com as meninas, com as profissionais e vê qual é que é o tratamento adequado para cada pessoa.